Vou passar pra você hoje uma dica fantástica pra você melhorar a sua qualidade de escala e de arpejos. Muito simples, baseada na técnica dos três dedos, que eu tenho feito aqui uma sequência de aula preciosa pra você poder melhorar a sua qualidade técnica. Então, se você não segue o canal ainda, se inscreva e se deixar o sininho ativado e marcar em todas, você vai receber todas as notificações do YouTube, dos vídeos que eu postar aqui no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade, nenhuma aula aí que você gosta de acompanhar. E se você é um apaixonado por acordeon, convido você a conhecer o apaixonadoporacordeon.com.br Escreva isso no seu navegador da internet ou clique no link que vai estar na descrição aqui do vídeo. Vamos para a aula. Primeiramente, vou aqui focar na minha mão, a escala de dó maior, muitos já sabem tocar, ela faz o quê? Dó, ré, mi, faça o dedo, fa, sol, lá, si, dó e volta, né? Isso aqui é o que acontece mais fácil de fazer. Agora, qual que é a estrutura mais básica dela ali que está escondido? São os três dedos, um, dois e três. Porque eu já expliquei isso em alguns vídeos, né? Que eu falo sobre essa técnica. Nós temos quatro tendões. É um tendão para o primeiro dedo, para o segundo, para o terceiro e um só tendão para o quarto e para o quinto dedo. Então, para você fazer esse movimento, é um tendão que puxa lá de trás do seu nervo. Um tendão, um tendão e aí teria um tendão para os dois. Agora, se você quer fazer isso aqui, você tem que deixar o tendão leve e mexer muscularmente. Por isso, é mais difícil você fazer movimento com o quarto e o quinto dedo, embora não seja impossível. Mas sempre, o dedo um, dois e o três vão estar melhor do que o quatro e o cinco. Para dar de exemplo, eu, que minha mão está mais treinada, eu faço um treinado com o dedo dois e o três. Fazer com o dedo quatro e cinco, que é mais difícil, eu consigo também. Com a mesma velocidade, assim dizer, né? Só que com o dedo dois e três, eu consigo fazer mais rápido um pouco e fazer por mais tempo sem cansar a mão. Por exemplo, se eu faço aqui, com o dedo quatro e o cinco, ó. Vá fazendo. Mas já chega uma hora, aqui vai ficar tenso. Já tem que relaxar. Mas, ó, já não é cômodo, é desconfortável. Agora, com o dois e o três, ó. Mais rápido. Ó, e aí é tranquilo. Ó, não aguenta. Ó, é mais confortável, você pode ficar muito mais tendão nisso. Porque é tendão e o som não perde a qualidade com o passar do tempo ali fazendo dez segundos, vinte segundos, fazendo a mesma coisa, né? Então, o quatro e cinco você perde qualidade, o dois e o três já não. Claro que você vai ficar uma hora fazendo e vai perder a qualidade, né? Dez minutos fazendo, mas o quatro e cinco perde muito antes a qualidade do que o dois e o três, por exemplo, né? Você vai ter esse balanço aqui. E ainda vai ter um e o dois que tem a questão ainda do balanço da mão, se você quiser fazer. Que é uma outra técnica que eu falo em alguns vídeos, né? Que tem esse balanço da mão. Você pode usar pra poder ter esse balanço, né? Já que o dedão, ele é o opositor também. Então, tem outra qualidade sobre tendão. Então, o dois e o três é melhor até pra fazer trinados assim do que o quatro e o cinco, né? Trinados ou notas repetidas, né? Se eu põe o quatro, dá também, mas é uma outra técnica. Mas sempre o dois e o três é mais fácil de fazer. Então, para exercitar e mostrar isso que eu queria, que eu apresentei até aqui, como melhorar a sua escala com essa técnica? Treine bem os três dedos. E você pode treinar a escala de Dó maior só com os três dedos em duas oitavas. Da seguinte maneira. É uma escala que eu já vi o grande acordeonista Toninho Ferraguti, né? Que é um acordeonista genial. Adoro. Ele, nos seus workshops, né? De cursos que ele acaba ministrando, ele sempre ensina as escalas de Dó maior com dedilhados diferentes. Todas as escalas. E é muito curioso porque mistura um pouco com o conhecimento da música popular, né? Que usa só esses três dedos que eu vou chamar do pé de galinha, né? Que o pessoal fala, que até a gente fica bravo quando fala isso. Mas é engraçado, né? Mas não é para ser pejorativo. É porque isso tem uma sabedoria. Tudo que é popular, existe uma sabedoria por trás, né? Que depois a gente vai desenvolvendo. E você vê por que aquilo foi desse jeito. Ah, por causa disso, tem tendão, tem essa facilidade técnica. Vamos aproveitar isso e fazer mais coisas? Sim, vamos. E temos muita coisa para poder aproveitar com isso. E a escala de Dó maior, a exemplo, né? Ela usa o dedo. Um, dois, três. E já passa, ó. Um, dois, três. Só que ela quer terminar. Ela usa o quatro, cinco. Que são auxiliares, você pode chamar assim, dentro dessa técnica, né? Dessa percepção técnica aqui. Então, Dó, 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 Lá, Né? Aí quatro, cinco. E volta. Então, você tem a escala de Dó maior. É fácil de fazer. Aí você quer treinar ela mais, pode fazer duas oitavas só com o dedo do um, dois e o três, ó. Um, dois, três. Então, você vai passando assim. Um, dois, três. Um, dois, três. E o Lá. E chegou no Dó com o dedo três. Ó. Aí você pode treinar a escala de Dó maior assim, ó. Aí você vai ter que ter uma outra percepção Que é quando que para Quando você faz com o quarto e o quinto dedo Fica fácil você saber onde está a oitava Quando você faz assim Não é tão fácil Você muda a referência, tem que ser mais sonora Você tem que sentir A hora que vai chegar no dó Porque contar dó Fá, si, mi, lá Não é muito claro isso Enfim, então é treinar mesmo Para você conseguir melhorar essa habilidade Você vai fazer escala depois disso Fica mais fácil de fazer Igualmente vai servir para os arpejos O arpejo de dó maior Se pensar Dois, três E o quinto como auxiliar Quero as duas oitavas Auxiliar terminando Um dedo, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Arpejos Escalas Vendo isso aqui que eu apresentei Já vai entender muita coisa Já vai dar aí um pulo do gato Que é treinar Essa escala da maior Com duas oitavas E um, dois, três Já vai trazer muita percepção Incluída para você Aí você fala Ah, mas o arpejo Passa os exercícios Passa os exercícios Que pensou isso aí Que é estudioso Que quer estudar Então você pode fazer Dó, mi, sol Aí você faz isso aqui Dó, mi, sol Ré, fá, mi, fá, sol Lá, si, dó E vai Dó, ré, mi, fá, sol Lá, si, dó, si, lá Sol, fá, mi, ré, dó Aí você treina isso Dó, si, lá, sol Fá, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol Lá, si, dó Vai, vai Porque é uma sensação Que vai ajudar você A calibrar mais a mão Aqui no arpejo Pode fazer bem Para pegar bem Esses detalhes de passagem Do outro E aí vai o treino Eu fiz aqui rapidinho Nem anotei Bem na minha cabeça Esse exercício para fazer E aí você pode treinar E praticar Que vai melhorar Essa qualidade Do toque do arpejo Das escalas Tá bom? É isso Se você quer um curso para iniciante Convido você a conhecer O projeto para o Acordion Se você quer essa aula completa Mais material Sobre essa escala dos três dedos Se é a técnica dos três dedos Eu tenho aqui no YouTube Muitas aulas já Oferecidas com isso E tendo a continuidade delas Dentro do curso Apoiados para o Acordion No plano anual E lá dentro eu consigo Atender você Tirar suas dúvidas Você pode mandar um vídeo tocando Que eu vou te responder Minha equipe vai te responder Dependendo da questão Que acontece lá dentro Enfim Você vai entender melhor Como tudo funciona Mas você não fica com dúvidas Você mandou sua dúvida Onde você mandou sua pergunta A gente te responde Tá joia? Conte com a gente Qualquer dúvida Escreva também nos comentários Deixe seu like E compartilhe com quem possa Interessar por essa técnica Dos três dedos Um grande abraço Bons estudos E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau